Fala aí galera do canal Aqui que tá falando é o Johnny E... Bom, estamos aqui hoje Que vamos fazer um vlog bem legal É... Sobre a minha primeira peça Só que eu não vou postar o vídeo da minha primeira peça Porque aí é uma surpresa E vocês tem que ir lá ver É... Eu estou em casa nesse momento Mas já estou saindo porque eu tô super atrasado Não é como sempre eu tenho que chegar atrasado Ou eu tenho que estar ansa, como eu vou falar pra vocês Espero que vocês curtam bastante o vídeo E assistam aí Quando eu estiver chegando lá eu vou avisar, tá bom Tchau Ai, eu tô beijando aqui Oi, Isaac, tudo bom? Oi, meninas e meninas Imagina se o Chris tá vendo isso Chris, eu não sou feio assim, tá? Eu juro que... Opa, aqui Senta aqui, Johnny Ele é muito chato, pessoalmente, tá? Não é possível, não Ele é chato Gordo Olha a gordura São sete horas Gosto de garrafa Gosto de garrafa Eu não imprimi o bagulho Aqui Não vai por água agora, doido Volta seu desafio da garrafa Pra eles verem Eles verem Tchau, tchau, tchau Errou! 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 Tá começando um bó E eu não preciso ir na escada Dói, não me dançou Obrigada Gente, dá oi pro vlog no meu canal Esse é o Caio Essa é a Camila Milésimo, gente Ai, porra, amor É viagem, tá? Não, gente, como é, outra vez? De uma cara de animais pra trás Ela começou a rir Ele também tá falando Tô indo hoje, hein Dá oi pro vlog, Alana Oi Olha pra câmera Oi Oi O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.